Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Bom domingo, né? Um domingo cheio de paz, de luz, de harmonia para todos vocês. Para quem não me conhece, sou Maísa Sarayla e o meu canal é o Cantinho das Flores e Orquídeas. Gente, hoje eu vim aqui mostrar para vocês que eu estou pretendendo fazer um arranjozinho, um replantezinho de algumas suculentas que eu tenho. Olha para isso! Eu estou com essa Black Prince aqui, que já praticamente já está do tamanho da borda do vasinho. Então, eu quero fazer o replante dele e colocar ele no vaso, essa baciazinha que eu comprei, vou mostrar para vocês. Olha aqui! Já furei, toda furadinha aqui. Vou fazer a drenagem e vou fazer um arranjozinho para que vocês possam ver. Vamos ver se vai ficar bonitinho, né gente? Tem essa também, ó, o Francesco Baldi, que eu comprei ontem. Eu fiz até o desafio da primeira e da última suculenta. A última suculenta foi ela, que eu comprei ontem. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Não vou fazer passo a passo, porque você já sabe o normal, como é. Primeiro, você coloca as pedrinhas para poder ter uma boa drenagem. Depois, a areia misturadinha com a terra, entendeu? E vocês sabem como é que faz tudo direitinho. Eu vou fazer aqui, depois eu volto e mostro para vocês. E também, gente, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelos comentários que vocês deixam, por cada sininho ativado, tá bom? Eu sou muito grata a vocês. Eu já estou com 1.279, se eu não me engano, inscritos. Quando eu comecei o canal, geralmente, eu comecei o canal, eu só cultivava 11 horas. Sorteada, não sei se vocês sabem, eu fui sorteada. Nunca ganhei nada, viu, gente? Fui sorteada e ganhei várias suculentas do canal Celebrando Verde. Então, hoje eu sou muito grata a todas vocês. Principalmente, os meus inscritos, que deixam cada comentário carinhoso. Isso incentiva a gente a fazer mais vidas. Então, gente, eu só tenho que agradecer a vocês. Eu peço perdão a vocês, que eu fiz os meus inscritos quando eu fiz. Eu fiz uma live. E, na verdade, eu fiz uma live e fiz com a minha filha. Só que, nesse dia, teve um problema no YouTube aí. E não ficou legal a live. Primeiro, porque eu não sabia como era que eu sabia a live. E, segundo, porque toda hora caía. Aí, eu e minha menina ficamos brincando. Eu chamo o pessoal do WhatsApp, porque a gente tem um grupo no WhatsApp falando sobre plantas. Entendeu? Então, são com algumas pessoas do YouTube. Mas, vamos deixar de mimimi, de muita conversa. Beijo a todos vocês. Gratidão. Muito obrigada a todos vocês que estão chegando agora. Estão se inscrevendo no meu canal, estão deixando os comentários. Nádia, um beijo para você. Luísa, um beijo para vocês. Muito obrigada por vocês me incentivarem a cultivar suculentas. Porque era um mundo que eu não conhecia. O mundo das suculentas. Entendeu? Eu só cultivava orquídeas, algumas orquídeas. E cultivava também 11 horas. Onde eu sempre falei que eu tenho um grupo, um não, dois grupos no Facebook, que chama Cantinho das 11 Horas. Onde eu tenho mais de 8 mil membros. E tenho também no Facebook um grupo chamado Cantinho das Flores e Orquídeas. Se alguém quiser dar uma passeadinha lá, vão lá e dá uma olhadinha no meu Facebook. Meu Facebook é Maísa Saraiva. Mas, gente, quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer ao YouTube. Sabe? A todos vocês que me incentivaram. Que no começo foi assim, só mostrando minhas 11 horas. E hoje, graças a Deus, eu tenho os meus vídeos. Eu sou feliz. Eu faço cada vídeo com muito carinho. Claro que eu não sou profissional, né? Não sou uma youtuber. Eu sou apenas uma dona de casa. Que ama a planta. Não sou nenhuma bióloga. Desculpa se for dito, gente. Não sou nenhuma bióloga. Mas, pelo menos, eu vou deixando aqui o meu carinho. O meu agradecimento a todos vocês. Tá bom? Deixante, eu volto e mostro o arranjo que eu fiz pra vocês. Essas duas plantinhas aqui, que eu vou mudar e vou fazer um arranjozinho. Espero que vocês gostem. Gente, voltei aqui. Espero que vocês gostem do arranjo. Não sei se ficou muita informação. Vocês vão deixar no comentário, tá bom? Nos comentários. Se ficou legal. Se ficou muita informação. Se eu tiro os bichinhos. Se eu deixo só as plantinhas. Tá bom? Me ajuda. Coloca lá no comentário o que é que vocês acharam desse arranjo. Vou mostrar pra vocês como ficou agora. Tá bom? Oi, gente. Aqui, olha. Terminado o arranjo. Como eu disse a vocês. Coloquei nessa bacia. Tinha aquelas mudinhas do Francesco Baldi. Aí, eu coloquei três aqui. Como ela tá um pouco estiolada. Eu coloquei algumas pedrinhas aqui ao lado. Pra sustentar bastante ela. Coloquei essas casinhas aqui. Esse sapinho que eu fiz de biscuit. Eu já fiz o vídeo contando pra vocês. Aqui, essa joaninha. E aí, gente. O que vocês acharam do meu arranjo? Será que ficou muita informação? Eu tiro a metade dos bichinhos? Ou deixo como é que ficou? Vocês vão me dizer se vocês gostaram do arranjo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou dizer a vocês. Tá simples, mas eu gostei. Espero que as mudinhas se multipliquem, né? Que elas fiquem bem nesse vaso. A Black Prince, ela tava muito apertadinha naquele vasinho de margarina. Eu coloquei ele aqui. Eu poderia, gente. Ter enchido aqui de plantas. Mas eu deixei espaços pra que eles se desenvolvam e que venham muito mais mudinhas. Entendeu? Poderia ter feito minha bacia cheia de mudinhas. Que eu tenho mudinhas aqui pra fazer isso. Mas eu deixei assim pra se multiplicar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse conteúdo, desse vídeo. Se inscrevam no canal, tá bom? Assinem o sininho pra receber as notificações. Deixa o joinha de vocês aí. E muito obrigada de coração a todos vocês. Um beijo. Bom domingo.